Uma paciente me pergunta, doutor, eu tenho 39 anos, tenho só um ovário e uma trompa e eu vou fazer FIV ou mini FIV? Fertilização in vitro convencional com máximas dosagens ou faço fertilização in vitro com medicamento personalizado, ou seja, mínima estimulação necessária para obter o melhor resultado nesse ponto. A segunda pergunta é, doutor, eu tenho 41 anos, já fiz uma fertilização in vitro convencional com 300 unidades por dia, todos os dias. Em geral, isto são de 9 a 11 dias e tive só um óvulo de baixa qualidade. Eu posso fazer mini FIV ou passo para ovo doação? As duas perguntas são importantes, as de 39 anos, quando nós chegamos aos 40 anos, já são classificadas essas mulheres como potenciais de baixa reserva ovariana. Por quê? Porque a reserva ovariana vai diminuindo e quando chegamos aos 40, provavelmente não vamos ter 15 óvulos. Claro, sempre existem, sempre existem, a luz está complicada, né? Sempre existem pacientes que vão estar fora da média, mas a média é que aos 40 anos você não passe dos 10 óvulos. Então, a mini FIV realmente, se eu já tenho 39 anos e tenho um único ovário, eu já tenho a metade da reserva ovariana que eu teria de maneira normal. Vale a pena utilizar o máximo de medicamentos? Talvez sim você vai ter um pouco mais de óvulos, mas quando chegamos perto dos 40, a quantidade de óvulos de boa qualidade não vão ser muitos. Pelo qual, personalizar naquele ovário, aproveitar o melhor desse mês e levar isto para fazer um embrião, levar até blastocisto, se houver necessidade, avaliamos ele ou não geneticamente, é o melhor caminho. Então, personalizar para esse único ovário que você tem, produza o ideal ou o melhor de óvulos, vai nos dar os óvulos de melhor qualidade desse mês e vamos levar eles para fazer embriões. Eu posso também estimular ao máximo? Sim. O problema de estimular ao máximo são que as possibilidades, às vezes, de repetir esse ciclo de conseguir óvulos agora e se conseguir só 4 óvulos ou 5 óvulos, posso repetir no mês que vem? Sem pausa. Vai me levar a ter uma maior quantidade de óvulos e maior quantidade de embriões. Por exemplo, o tratamento que aquela paciente de 41 anos, que fez a pergunta também, que teve um único óvulo e que usou 300 unidades de medicamento por dia durante 9 a 11 dias, a média, ela só de medicamentos utilizou o que gastaria num tratamento de mini-fib com medicamento médico e congelamento incluso. Só com aquele medicamento, provavelmente, nessas dosagens ela tenha gasto mais ou menos a mesma coisa. Então, aos 41 anos, eu fiz um ciclo, usei as dosagens máximas, obtive um único óvulo e ele não era de qualidade. O que eu posso dizer? Duas coisas. O excesso de medicamentos, às vezes, pode prejudicar a qualidade. Então, não sempre nós vamos conseguir, não sempre vai ser um óvulo de boa qualidade. Não necessariamente, não necessariamente foi pelos medicamentos, pode ser ter um mês. O que acontece depois? Um mês, um óvulo, não significa que eu sou isto. Eu tenho pacientes que fazem um mês, um óvulo, um embrião, uma biópsia de embrião e essa biópsia me dá um embrião cromossomicamente normal. Essa mesma paciente, o mês que vem, ela tem um óvulo, mas ela não tem embrião. Então, o que eu posso falar para ela? Qual está correto? O primeiro mês que foi fantástico ou o segundo mês que não foi o que a gente esperava? Eu não posso dizer nada, cada mês é diferente. E no mês seguinte, ela teve três óvulos. Uma mulher que tinha hormônio antimulheriano de 0,24, que realmente esperava no máximo um ou dois. Teve três óvulos e tivemos três embriões. Estão crescendo ainda, mas já veremos o resultado. Então, essa personalização é o que nos permite dizer, vai ser o melhor para esse único ovário, vai ser o melhor para esses 41 anos e vai ser o melhor para essas duas, para obter o resultado. Podemos fazer fertilização in vitro convencional e usar o máximo de medicamento? Sim, pode ser feito. Não é, em geral, o que eu indico. Nesses casos, sim, indico fertilização in vitro convencional para quem precisa, para quem eu acredito que vai ter benefícios. Quem não, nós temos a técnica e a tecnologia para aproveitar esses óvulos. E, por exemplo, aquela paciente que tem um único óvulo por mês, quando você faz um pacote de três captações, você não precisa pagar três descongelamentos. Então, o valor de Minifib vai ser só do acompanhamento e captação, acompanhamento e captação, acompanhamento e captação, e depois vamos fazer a transferência. Isto aumenta muito as chances de gravidez dessas pacientes. Sim, não posso dizer que essa mulher não vai ter, não conheço o caso de que não vai, às vezes, não terá embriões, não teremos resultados e possa passar para a ovo doação. Mas a ovo doação, sempre há tempo para chegar lá. Sempre há tempo para a gente fazer essa ovo doação, se realmente for necessário. O que é a doença? O que é a doença?